Música Sou Mauro, grafiteiro, faço parte do movimento Imargem, do coletivo, do projeto Carto Grafite. Música Não é uma coisa só específica, não é um projeto com começo, meio e fim, né? É um coletivo que às vezes é uma pessoa, às vezes são 100 e ele não tem um número exato de pessoas, né? Mas em cada publicação que a gente faz, a gente faz em média uma por ano, estão lá acreditados o nome das pessoas que ajudaram o projeto a acontecer. Música A gente sabe o que vai fazer, mas a gente resolve a mesma coisa mesmo na hora mesmo, né? Tipo, ah, vai pintar aqui, aí quando você está pintando, você está um pintando, aí o morador vê e aí já fala, pinta no meu também, aí tal. Então, tipo, a negociação é bem mais tranquila, né? Música Digamos que aqui começa o Cocaia. As pessoas foram sendo jogadas e afastadas para os lugares mais longes, né? Quanto mais longe, mais barato. Pelo outro lado, contraditoriamente, a gente foi chegando cada vez mais perto de um paraíso natural, né? A região aqui também é muito marcada por isso, por esses conflitos com moradia. Música O processo começou aí, tipo, em oficinas nesses lugares, em intervenções, em esculturas também. Parte do processo é que a gente recolhia lixo, né? Os mutilhões e faziam lixeiras com esse lixo e ia colocando elas aí na beira da represa. E esse é o trabalho do Enivo, né? Um artista que morador, era morador da região. Hoje ele, coincidentemente, mora comigo, é um grande amigo. O interessante é que ele retratou um outro artista. Essa imagem desse jovem negro aí é um artista local, é um cara chamado Caio, Caio Cartenum. Música Música Então, a gente está aqui há uns três anos, né? Com a ajuda de outros financiamentos, né? Passando bem pelo período agora de o que será, de como será 2016. O que a gente diz é que é um projeto aberto, né? O que a gente quer é que ele seja aberto, democrático e mais pessoas possam participar. Acho que o mais importante é a causa, né? Acho que a primeira dela é a autossustentabilidade, né? Viver disso, né? O que a gente acredita é contribuir para a sociedade com o que a gente sabe fazer, né? Com intervenção urbana, com reflexões sobre arte, meio ambiente, convivência, né? Somos daqui, somos dessa região, a gente quer melhorar essa região, melhorar a paisagem dessa região, melhorar as perspectivas dos jovens dessa região. Então, lógico, a gente sabe que não é responsável por nada disso, né? Não é salvador de nada, mas a gente sabe que, percebe que pequenas contribuições a gente vai deixando ao longo desse tempo. Aqui no chão, continuamos a sina. A vida em morte, a morte em vida, Severino. Depressão sertaneja É a pele seca que me veste Com minhas catingueiras, meus caroás e favelas Com 14, 15 anos eu estava trabalhando como vendedor ambulante Um pouco pegando a malícia da rua, sabendo como pegar carona no ônibus Identificando os malandros na rua, percebendo quem são, como é que é a ética das pessoas na rua De quem pede, de quem rouba, de quem vende, de quem se prostitui Então, entendendo um pouco como que é os estereótipos, os perfis, os perfis éticos de cada um, né? E aí, essa coisa do desenho foi sempre misturando, né? Essa experiência com o desenho, com essa experiência da rua Pode, pode começar Então, estamos aqui na Ilha do Bororé Que é uma península Aqui nas margens da Represa Birins Nesse lugar encantador, que é essa fronteira Entre a área verde e a área urbana Visitamos a Equativa e tantos outros lugares aqui no nosso maravilhoso Grajaú Valeu! Chega junto! Vem você também! Olha o nosso slogan! E aí 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 Obrigado.